Música Boa noite, que bom estar de volta aqui com vocês com o programa Expo Religião. Bom, hoje recebendo o ator Roberto Frota, vamos continuar nossa discussão entre religião e cultura, aonde elas se encontram, a importância de uma para a outra, ainda mais com o Roberto, que já fez vários papéis que têm a ver com religião e por isso nós vamos conversar com ele. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, obrigado a você. Tudo ótimo. Roberto, para você, qual a importância da cultura para a religião? Bem, eu acho que a importância da cultura não existe só para a religião. A cultura existe e é importante para a humanidade, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Através da cultura a gente chega na educação. Através da educação a gente chega na nossa identidade, a gente consegue saber quem nós somos, a nossa história, a história do nosso povo, dos outros povos. De modo que eu acho que a cultura não é importante, é fundamental. E da religião para a cultura? O inverso? Também. A religião é uma coisa que vem acompanhando a trajetória, a evolução da civilização, da humanidade. Desde os primórdios, desde os primórdios, o homem tem essa necessidade de transcender, de transcender a sua essência. E aí a religião faz parte desse contexto. Portanto, ela é intimamente também ligada à história da humanidade e, consequentemente, à cultura. Eu acho que tem. Eles encontram um ponto de fusão. Eu acho até que a gente pode dizer que não é uma coisa de hoje, né? Porque é desde Roma, desde o Egito, que a cultura, principalmente o teatro, era uma forma de se contar as histórias de seus deuses, a história do seu povo. Então, não é uma coisa que vem de agora. Não, não é uma coisa que vem desde agora. É uma coisa que vem desde, como eu falei, desde o início da humanidade, né? Os gregos, eu acredito até que da Idade da Pedra mesmo. Eu acho que o homem nas cavernas tinha uma necessidade de transmitir a sua experiência, tinha uma linguagem ainda, mas talvez, por gestos rituais, já tinha uma pega com a coisa do manter, preservar a sua história, seus atos, seus feitos. Então, podemos até voltar um pouquinho, né? Porque o próprio primata, ele usava um pouco da sua arte para poder se comunicar, porque ele não era a forma que ele tinha. É, você, por exemplo, você imagina que um primata daqueles, vamos, por hipótese, por hipótese, vamos fantasiar, deixar a imaginação voar um pouco, um primata daqueles presenciasse uma luta de um guerreiro com um guerreiro da tribo rival, por exemplo. De noite, ao redor da fogueira, ele iria querer contar como foi. Então, ele iria fazer, por gestos, o que ele viu. Isso já era, de uma certa forma, teatro, já era, de uma certa forma, uma narrativa que ia se incorporar à cultura daquela tribo. Acho que por aí a gente pode dimensionar. O tempo, até porque conta, na nossa história, que uma das maiores derrotas pessoais de Cleópatra foi quando a biblioteca, a grande biblioteca de Alexandria pegou fogo. Para ela, aquilo foi a maior humilhação que ela poderia estar passando, perder toda uma história ali dentro. Exatamente. Então, ali já se dava importância à história, ali já se dava importância à arte e, consequentemente, à cultura. Exatamente. Quer dizer, todos esses grandes eventos da história da humanidade, eles, naquele tempo que não tinha televisão, não tinha esse veículo aqui que estou usando para falar com vocês, mas tinha de ser por tradição oral, como foi a crucifixão de Cristo, por exemplo, como foi a abertura do Mar Vermelho. Tudo isso foi visto, testemunhado e foi relatado. E aí a tradição oral se mantém. Sim, não só a tradição como a escrita, a vantagem que nós tivemos de Moisés poder retratar tudo isso para que hoje nós tivéssemos o conhecimento dessa história e que realmente não deixa de ser e já era uma cultura. A dança deles era uma cultura, a dança só entre mulheres, só entre homens, a dança que expressava a alegria quando se perdia alguém, se rasgavam as vestes em forma de luto. Quer dizer, essa comunicação corporal, através da arte, da cultura principalmente, não é algo novo. Não, todas as manifestações artísticas que vêm desde os tempos que eles rezavam aos deuses para a colheita ser boa, faziam as danças rituais para a colheita ser boa. Aqui, os índios, o xabão, o pajé, conta as histórias da tribo, mantém a tradição oral, aí os guerreiros escutam, os jovens escutam, vão contar depois. E assim, isso é cultura. E por isso, gente, nós brigamos tanto pela cultura. Essa passadinha que a gente deu aqui para abrir o programa é para vocês entendam que é muito importante a cultura. A cultura não é uma coisa de agora, como algumas pessoas querem dizer. A cultura, como o Roberto bem disse, ela está na nossa história de vida. Então, é de muito tempo. E aí, vamos entrar naquele assunto chamado Interpretar e Religião. Você participa todo ano de duas peças ao ar livre, que eu acho fantástico. Reúne cerca de 150 atores, que é o Teatro a Céu Aberto, com a Paixão de Cristo e o Alto de Natal. Como é que você se sente? Paixão de Cristo, você já interpreta alguém bem importante na história, que foi aquele que abriu o caminho para Cristo, que foi João Batista. João Batista, que pregava no deserto. Isso. Olha, é sempre, para mim, como ator, é sempre um presente um personagem desses. Porque a gente, quando vai interpretar um personagem, a gente começa a se envolver com ele, a pesquisar, a saber como era a personalidade dele. Porque, muitas vezes, até nem tem tanto a ver fisicamente com a gente. Mas tem, em termos de caráter, de personalidade, de hábitos. E a gente vai construindo aquele arcabouço, chama-se construção do personagem. Então, isso leva a gente a adotar um gestual, adotar um volume na emissão da voz. É a composição mesmo do personagem. E fazer esses personagens em autos de Natal, em espetáculos de rua. Eu já fiz São Sebastião também. Fizemos, agora há pouco, Janelas da Independência, no ano passado também. É sempre muito gratificante, porque a gente tem a resposta de um público que não é um público sentado na plateia de um teatro, comportado, que segue aquele código. O ator fala, o público ri ou se emociona, mas quieto ali. O público de rua não, o público de rua é diferente. Ele se manifesta na hora que ele tiver de se manifestar. Se ele não gostar do que você está fazendo lá, ele vai reclamar. Inclusive, quero parabenizar vocês pela apresentação da Paixão de Cristo lá em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Onde eu fiquei perplexa, volto a repetir, pela quantidade de pessoas. Pessoas em árvores, pessoas em cima de carros, pessoas em cima de telhados. E o silêncio durante a apresentação de vocês foi assim de uma educação que, às vezes, a gente não está acostumado nem a ver dentro de salas fechadas. É, com certeza. Onde ainda tem pessoas que deixam o celular ligado, conversam enquanto as pessoas estão se apresentando. Mas você sente lá do palco, você sente a energia que uma plateia daquelas emana. A gente sente a ligação. É um espetáculo muito forte de fazer emocionalmente para o ator. É muito gratificante, sempre muito gratificante. E, por falar em personagem muito forte, ser uma peça muito forte, antes de você interpretar João Batista, você já conhecia a história dele? Sim, a gente sabe não só pelo que a gente vem ouvindo durante a vida, mas sempre se dá uma pesquisada na história para saber o contexto em que você vai atuar. Então, eu já sabia. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, por favor, fique à vontade. Sim. Você, a sua religião é católica? Não, eu não tenho religião. Até por isso, eu talvez possa ter um olhar mais abrangente sobre todas elas. E respeito todas elas, justamente por entendê-las que cada uma delas tem a sua função e o seu valor. E representa tão bem o personagem. O personagem... Mas é porque o personagem é bom. O personagem é bom. Aí o ator vai bem. Aí o ator vai bem. É, e o personagem, ele... João Batista ainda tem uma coisa, ele se comunicava muito mais pelo olhar e pelo gesto do que pela voz. É. Então, você... Fez parte de uma história muito bonita, fez parte de uma história que permanece até hoje. E quando você fez essa pesquisa, você gostou do que viu? Eu gostei. Foi fácil adaptar para você? Mas eu sou meio suspeito, porque, em princípio, eu gosto de atuar nesses espetáculos de rua. Já vou com o coração aberto, vamos dizer. Você gosta de espetáculos de rua? Eu adoro, adoro. Eu acho que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. E da possibilidade de levar aquelas pessoas que não podem à história. Sim, sim. Talvez, dali, alguém se interesse em pesquisar mais, em se aprofundar mais no que foi contado no palco. Se interesse mais e... E conhecer a veracidade da história, a história verdadeira. Exatamente. Não as que as pessoas costumam contar. Exatamente. Porque ele vai pesquisar. Exatamente. E é um espetáculo de muitas pessoas. 120 a 150 pessoas vão se combinar. É um elenco muito grande. É um elenco muito grande. Como é que é esse centro e sai, Roberto? Olha, esse daí, o nosso diretor, o Ginaldo de Souza, a gente brinca muito que ele tem de ter a capacidade de um guarda de trânsito. Porque são cento e tantos personagens. Então, organizar tudo isso, ver com uma visão abrangente o espetáculo inteiro, porque uma cena é uma cena, mas um espetáculo é composto de várias cenas que se ligam e acabam formando um todo. E ele é que ordena isso e coloca a trilha sonora, coloca a luz. É mérito dele. Quantas vezes, mais ou menos, você entra e sai de pau, Roberto? Na Paixão de Cristo? É. Acho que umas três vezes, quatro vezes por aí. E quando você entra, quando você fala, você vê o público preso em você na sua história? No início, quando comecei a fazer esses espetáculos de rua, há muito tempo atrás, eu ficava muito nervoso e não conseguia ver o público. Eu acho que alguma coisa tapava a minha visão periférica e eu não conseguia enxergar para o lado de lá. Mas depois você vai se acostumando e tal e você vê o grande barato, que é ver aquele público te olhando e curtindo e sendo levado, você conduzindo ele pelaquela história. E aí eu vejo, sim, gosto de ver e me emociono muito vendo. E também é um público que conhece vocês da TV. É. E aí, de repente, ele está ali, de frente para você, tão próximo. Eu acho que isso também conta muito. Não, foi bom você ter tocado nisso, porque isso é muito bom também, faz parte da informação cultural, ver que o ator faz vários papéis, que ele não é aquele da televisão, que ele está acostumado a ver na hora, depois do jantar, que ele senta no sofá e a gente entra na casa dele. Mas não é aquele, aí ele vai ver e está lá o João Batista no palco. Está o Roberto Frota, que fazia a novela, está fazendo o João Batista no palco. E isso é legal, isso abre a cabeça dele. Muito bom mesmo. E eu acho que também não só abre a cabeça dele, como desconstrói também um pouco de preconceito, de racismo, de intolerância. Porque você, por ser uma pessoa conhecida do público e você está ali interpretando aquele papel, a pessoa já recebe aquilo de uma forma mais suave, que a faz repensar um pouco mais. E aí foi o que você falou, também a pesquisar um pouco mais. Sim. Então a gente conversou muito agora sobre a paixão de Cristo. Nós vamos a um intervalo e na volta a gente vai falar do alto de Natal. Só um minuto e a gente já volta. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL